Um novo Assassin's Creed está chegando e ele é asteca? Será? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, pessoal. Galera, é o seguinte, mano. Hoje eu tô vindo aqui fazer um vídeo. Na moral, eu não ia fazer vídeo nenhum sobre isso, mas caramba, mano. Como que pode, né? É que nem eu vi num grupo que eu faço parte, o pessoal falou, mano, é fogo em palha seca, tá ligado? Onde o fogo são os rumores e a palha seca somos todos nós que não aguentamos mais o Assassin's atual e queremos algo novo e tal. Enfim, né? Tacou fogo em palha seca, se espalha mesmo. Caras, mano, pintou qualquer coisa de Assassin's nas redes sociais, na internet num todo, né? Cara, dropa mensagem pra mim de tudo quanto é jeito e eu agradeço vocês que vêm até mim comentar, falar, mostrar, querer uma opinião e tal. E eu só tô fazendo esse vídeo por conta de vocês, mano. Pô, Calil, fala aí. Então, vamos lá, vai. Galera, hoje, dia 13, eu nem sei se o vídeo vai no ar hoje, talvez não, talvez ele entre um dia depois, né? Se você tá vendo esse vídeo no dia 14 e tal. É... porque eu não postei no dia que eu gravei. Bom, hoje, dia 13, todo mundo tá falando sobre um tal Assassin's que vazou, um Assassin's Azteca. E, mano, tudo que foi... caraca, caramba, vamos dar uma olhada, né? Mano, foi só digitar no Google, né? Assassin's Creed Azteca, brrrrrr, saiu um monte, cara, um monte, um monte. E, ok, vocês venceram, eu preciso comentar, ir atrás e ver da onde tá vindo esse... essa... essa fagulha, né, de hype aí, pra comentar com o meu pessoal se isso é real ou não, se existe a chance ou não, enfim. Fica comigo. Galera, então vamos lá, né? Vários sites, como... ah, dá pra ver por aqui melhor, ó. PS Verso, Game Vício, The Nexus, BR não sei das quantas. Todo mundo comentando e falando sobre o game. Eu falei, caramba, da onde vim isso? E realmente eu fui ver. Mano, tá todo mundo eufórico por conta do Twitter desse maluco aqui, ó. Desse cara, ACG, Jeremy Painter. Jeremy Painter, pelo... eu não conheço, nunca ouvi falar, mas pelo que todos os sites estão comentando, esse cara é um insider famoso e tem aí seu crédito em acertar algumas coisas aí. Do nada, tipo, do nada, esse cara me pega e posta isso aqui, ó. O próximo Assassin's Creed será Azteca. Pronto. Foi o bastante pro mundo inteiro falar que vazou o próximo Assassin's Creed. Olha pra vocês verem como estão a palha seca, né? A gente realmente, a gente tá tão na seca que, mano, uma frase... Cara, sem nenhum contexto, sem nenhum nada, tipo, ah, o próximo a ser a Azteca. Explodiu a Terceira Guerra Mundial. Bom, sites e sites comentando, todo mundo falando, todo mundo falando. E eu achei estranho que o Jason Schreier, que é aí um dos insiders mais... Cara, se pá é o cara que tem mais, realmente, bala na agulha pra falar algo assim, não falou nada. Mas nada, né, desse tipo antes. Porém, depois da publicação desse cara, lá no Resetera... Resetera, sei lá como é que tu fala isso... O Jason Schreier comentou alguma coisa. Deixa eu colocar aqui por português. Só pra vocês verem, ó. Ele disse o que eu, Kalil, acredito. O próximo Assassin's Creed será este. E ele coloca um link de uma publicação que ele fez falando sobre o Assassin's Creed Rift. Beleza? E é o que eu acredito. O próximo Assassin, pessoal, é o Assassin's Creed Rift. Aquele que seria uma DLC do Valhalla, depois passou a ser um standalone, Depois, alguns rumores falaram que vai ser um novo game, Triple Age, tão grande que ficou o projeto. Mas é esse o game. Onde nós teremos o Bassin, tá ligado? Provavelmente o Bassin vai ser o protagonista. E se não for o protagonista, o Bassin vai ser aí algo central nessa trama, tá? Mas é esse, galera. É esse. O próximo Assassin's é o Rift. Aí, o próximo projeto que a gente tá sabendo que existe é o Infinity. E esse Azteca pode até fazer parte do Infinity, tá? Mas não um jogo novo. Pelo menos é o que eu penso. Olha o que o Jason colocou aqui, ó. Seria alguma travessura maluca de viagem do tempo se o Bassin fosse pro Império Azteca, tá ligado? Do nada, o Bassin lá na... Ali onde tá acontecendo, rolando tudo que tá, né? Ele fosse pro Império Azteca fazer alguma coisa lá. Não sei, né? Mas, ó. Ele continua dizendo. Também ouvi falar dos dois princip... Olha essa frase do Jason Schreier. Nesse cara eu confio. Esse aqui eu sei. Que o negócio dele é quente mesmo, ó. As coisas que ele fala é quente. O negócio dele é quente ficou ruim, né? Mas vamos lá. Também ouvi falar dos dois principais jogos em desenvolvimento como parte do Infinity. E nenhum deles é Azteca. Ou seja, embora ele não tenha falado, não tenha jogado, provavelmente ele não pode falar, né? Quais são os jogos que estão dentro do Infinity. Ele já sabe. Ele já tem conhecimento dos dois principais games que vão fazer parte do Infinity. E ele afirma. Nenhum deles é Azteca. Ou seja, dizendo que esse lance de o próximo Assassin vai ser Azteca não é real. Ou, olha o que ele complementa aqui. Talvez seja um spin-off super ultra secreto em produção em algum lugar. Mas eu não ouvi falar. Ou seja, Jason Schreier, o cara que tem os maiores e melhores contatos dentro da Ubisoft, não ouviu falar sobre esse projeto Azteca. Então, eu sou da opinião de que isso não existe. E se existe, realmente, por um milagre, tá super ultra secreto, que não vazou e nada, o que é muito difícil e tal. Então, a minha opinião, pessoal, é que esse cara veio fazer algum furdúncio, saca? Pô, colocasse alguma outra informação, mas não. Só largou assim e caiu fora, só pra ver o circo pegar fogo mesmo. Se ele sabe de alguma coisa que ninguém sabe, vocês podem esperar que não vai demorar muito pra isso aí vazar e realmente surgir, né? Coisas mais concretas do que simplesmente uma frase, tá? Mas, até agora, eu tô do lado do Jason Schreier. Que realmente, assim, não existe isso. Se existe, tá muito oculto, tá? E o próximo Assassin's, eu também bato o martelo, que é o Infinity. Vamos saber mais, provavelmente, sobre o futuro, né, da franquia? No dia 10 de setembro, que a gente vai ter um Ubisoft Forward aí. Até lá, um monte de especulação pode surgir. Mas, galera, eu não sei, mano. O que eu acho que vai acontecer no dia 10? O que pode acontecer? Assassin's Creed Remake do 1, talvez. Com certeza, a revelação e o nome oficial do Assassin's Creed Rift. Porque Rift, com certeza, não é o nome original do projeto, né? É só o nome temporário. E aí, depois, eles vão revelar isso aí. E, talvez, alguma informação sobre o Infinity. São essas três coisas que eu espero acontecer. Vai ser uma delas, pelo menos, eu acho que é certeza que é o lance do Rift. Agora, o Remake eu já não sei. O Infinity eu também não sei. Mas esse Azteca aí, se for algo quente e vir antes do Rift, vai ser uma surpresa pro mundo. Porque eu não acredito que seja, tá? Mas fala aí o que você acha. Se você gostaria de um Assassin's Azteca, eu super toparia. Adoraria. A única coisa que me faz temer um pouco é que, mais uma vez, penso eu, que com a visão que a Ubisoft tem hoje, seria um Assassin's lotado de deuses das Aztecas aí. Como é que fala? O Jaguar, não sei das quantas. Enfim, um monte de coisa aí. E nada de assassino de verdade, né? Tudo que for virado, que tiver uma cultura forte, mitológica, eu tenho certeza que a Ubisoft vai mergulhar nisso aí. E é o que eu fico meio temeroso, assim, sobre esse lance do Azteca, tá? Minha opinião, isso não existe. Tá? Azteca não existe. Se acontecer de existir, se houver novas informações, eu prometo que eu venho aqui falar pra vocês, tá? No mínimo, deve ser alguma coisa do Infinity. Eu pensei que fosse. Mas como o Jason já falou que ele sabe o que tá no Infinity e não é nada disso, eu já descarto também. Deixe a sua opinião aí, bora debater. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau Tchau.